Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation, Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, último vídeo do dia, de hoje, dia 16, pra fechar o dia com chave de ouro, com um novo jogo que lançou hoje e agora, pra todo mundo já entrar e pegar de graça, pra sempre, no Playstation 4 e 5. Exatamente, vou falar dele, passar pra vocês e mais notícia. Embracer Group pretende lançar 30 jogos de grande orçamento, exatamente, vocês não estão errados. E mais coisa, então vou ficar até o final pra saber de tudo. Antes de começar, galera, clica embaixo no gostei, isso ajuda demais, se inscreve se você é novo aí, ativa todas as notificações no YouTube, não manda os nossos pra vocês. A Gameflix é a melhor assinatura do Brasil, disparado, com mais de 5 mil jogos passados no ano, que você poupa de gastar. Está por 280, agora mais barato ainda no ano, cara, e 196 meses. Pelo período você tem uma variedade gigante de jogos pra você escolher jogar. São vários jogos que você vai jogar durante o período, entre jogo antigo, atual, até lançamento, caso esteja disponível. Cara, é muito jogo, os jogões tudo tem pra você escolher. Então, vale a pena demais. Primeiro o link aqui embaixo na descrição pra vocês acessarem, e segundo no WhatsApp pra você tirar a dúvida lá. Na promoção de carnaval, pra quem vai ficar aí no carnavalzão em casa, quer jogar alguns jogos e tá aí. Bom, galera, começando o vídeo aqui então, falando sobre o jogo novo que lançou agora. The Glacier, The Glacier, The Glacier, The Glacier, pra todo mundo no Playstation 4 e PS5, totalmente na faixa, pra sempre, é o jogo Pinball. Pinball FX, exatamente. Data de lançamento foi hoje, né, dia 16. E é um jogo aí pra quem realmente curte a modalidade Pinball, né, que tem as máquinas de Pinball, só que você vai jogar no seu Playstation 4 e Playstation 5. Eu já joguei muito Pinball, só que é uma parada que eu joguei muito há muitos anos. Eu achava muito divertido, até hoje eu acho. O negócio é pegar pra jogar, né. Então assim, pra quem curte, mano, bem legal mesmo. Inclusive tem vários aí, várias mesas dentro do jogo aí, juntamente com o jogo já grátis e várias mesas diferentes pra vocês aproveitarem. Vocês podem ver na tela que tem a mesa do Jurassic World, Jurassic Park, tem várias mesas diversas pra vocês, ó. Descubra novas mesas exclusivas criadas por Pinball FX e encontre as suas favoritas dentre as 800 clássicas visualmente aprimoradas de enorme biblioteca Zen de Pinball Digital. Você vai estar vivendo os momentos clássicos de gigante do entretenimento, como Engineer Jones, Star Wars, Marvel, Universo Studios e muito mais. Vai estar se divertindo com recriações fiéis das máquinas de Pinball, mais famosas de todos os tempos, com Williams Pinball ou as criações originais da Zen, inclusive aí. Tem mesas adicionais com frequência, tá, ou seja, o jogo ele tá aí, tem as mesas disponíveis e com frequência a produtora coloca mais novas, pra vocês terem uma ideia, sempre tem atualização com conteúdo. Você pode montar uma sala de jogos 3D personalizáveis, com itens colecionáveis bloqueados ao jogar, que você vai desbloqueando por estar jogando. A simulação desse Pinball é perfeita, é perfeita mesmo, bem realista pra caramba, tipo você tá na máquina mesmo. E se divertindo da melhor forma. Proporciona simulação mais avançada, física pro em cada mesa da biblioteca, gráficos 4K com HDR, inclusive. E o Ray Tracing, conta com o Ray Tracing, a qualidade do jogo graficamente é linda também, tá bom? Cara, corre e baixa. É esse aqui que vocês vão baixar, Pinball FX, entrou no PS4 e PS5, pois vocês vão achar. Tá aí pro PS4 e PS5, tá? Só adicionar, você pode jogar sem nenhuma limitação, sem nenhum período, é pra sempre tranquilamente. Não gosta de Pinball também? Não baixa, tá? Aquela mudancinha de personalidade, né? Enfim, galera, próxima informação falando sobre a Embracer Group, que até março de 2028, ela quer lançar mais de 30 jogos AAA, jogos de grande orçamento, jogos grandes. É muita coisa, vem a gente a 2023, ou seja, esse ano, mais 5 anos, lançar mais de 30 jogos? Cara, é jogo pra caramba. São vários no ano, sinceramente. E a gente tá com o mês de 2023, provavelmente já tem alguns pra esse ano aí. Vamos lá pra gente ver a informação, ó. Desses 30 jogos de alto investimento, 5 estão nas mãos da Crystal Dynamics e da Eidos Montreal, que é estúdio responsável por jogos como Tomb Raider, inclusive, que é uma franquia que eu sou fã pra caramba, né? E eu acho que muitos. Se liga só, Embracer Group, conglomerado, conhecido por adquirir diversas ouvedoras nos últimos anos, incluindo aquela compra de 3 estúdios da Square Enix, vai colocar suas subdiárias pra trabalhar firme nos próximos anos. O caso de Embracer Group é uma empresa dona de vários estúdios que trabalha com vários jogos. Juntando todos os estúdios trabalhando, eles conseguem entregar vibes. Entendeu a lógica? Não é... Embracer Group não é um estúdio, não. Ela é dona de vários estúdios, entendeu a lógica do bagulho? É isso aí. Então até 2028, segundo eles, 30 games, eles querem entregar de grande orçamento jogos que vão ser pra fazer diferença e famosos. Acredito eu que como franquias existentes, continuando elas como novas IPs. Como a gente pega Nocturna Raider, como a gente pega outros jogos existentes com novas continuações, como novas IPs, jogos novos, criações novas, narrativa nova, tudo novo, né? Se liga só. Conselho em campanha e etc. Até 2026, 19 desses projetos já está em produção. Ou seja, até 2026, 19 está pra ser entregue. Ficarão disponíveis no mercado para jogadores tanto de PC quanto console. E em breve, resumo dos próximos passos da empresa. 31 jogos AAA em desenvolvimento chegarão até 31 de março de 2028. 19 games AAA serão lançados até março de 2026. 5 títulos estão sendo desenvolvidos pela Crystal Dynamics e pela Eidos Montreal. 6 estão na mão da Playon. 8 são responsabilidade da Gearbox. 11 pertence a Cyber Detective e um da HQ Nordic e outros co-produzidos pelos estúdios da Embracer Group, mesmo estúdios menores, que a Embracer Group é dona. E a partir do ano fiscal 2024, de 7 a 8 grandes jogos estão pra ser lançados por ano. Caraca, ou seja, 7 esse ano a 8, 7 a 8 no ano que vem. Puta merda, é muito jogo, velho. Eles não estão de brincadeira não, viu? Embracer Group, dona de vários estúdios aí, tapou nos estúdios para trabalhar e trazer jogos. E ó, não é joguinho casual não. É jogo AAA. Lembre-se bem disso, tá? Algum deles, vocês devem estar se perguntando, a gente tá falando, falando aqui. O primeiro é, que a gente já sabe, é o Perfect Dark, que possui investimento até da Microsoft, está na mão da Crystal Dynamics. Outro é um novo Tomb Raider, olha só. Publicado até pela Amos, inclusive. E por fim, o novo Deus Ex, que também se encontra nos planos da Eidl Montreal. Esses são os que a gente sabe, o resto a gente não faz nem ideia. Falando de outra coisa, galera, pra fechar o vídeo, outra notícia. Sobre o Eternal. Não sei se vocês sabem, mas o Eternal, que é um jogo exclusivo de Playstation, inclusive que é do PS5, desembarca no PC. Mais um exclusivo de Playstation indo pro PC. E mais um dos últimos que chegou no PC de exclusivo do Playstation, que tá flopado logo de cara. O Eternal não tá indo bem no PC logo de cara que foi lançado, cara. Ó, um dia após seu lançamento, a versão de PC de Eternal registrou menos de 6 mil jogadores simultâneos no Steam. O que é muito pouco pra um lançamento, um jogo que é de Playstation exclusivo, dando as cara no PC. O que é uma novidade. E o público de PC não tá dando bola. Pra vocês verem, eu assim, paro e penso. Mano, tem muita gente que realmente joga no PC, que não se importa em questão de jogo de outra plataforma indo pra lá. Quem tá no PC realmente joga o que tem lá, o que se interessa realmente. Não tô falando que o Eternal não é ruim, mas eu tô dando um exemplo. O que se interessa lá realmente, ou os focos que ele joga. Muita gente que tá no PC joga um, dois, três jogos e só, por exemplo. E joga vários outros. Mas o Eternal não agradou a galera do PC. Tanto que quase ninguém pegou o jogo. Cara, registrou um número muito baixo pelo jogo. 6 mil pessoas na Steam. É um dia após o lançamento? Caraca. Mas a gente tem que lembrar também que foi zero divulgação. A Sony só falou que ele ia ir pro PC e lançou. Dia tal, não divulgou nada, não fez marketing e soltou. Talvez isso pode ter sido algo que influenciou também. Mas eu acho que mesmo assim não era pra ser tão ruim assim, né? Enfim. Simplesmente o jogo foi lançado, 24 horas. O Rogue Like, desouvido pela Uzi Mark, tá morto lá na Steam. De acordo com os dados coletados na Stream Dealing Apps, o pico máximo de simultâneo foi 5.700. Nem deu 6 mil na verdade. Muito baixa a comparação dos títulos da Playstation como God of War e Spider-Man que chegou. Meu Deus. Olha, por outro lado positivo, pelo menos o Returnal teve um lançamento melhor que o Sackboy of Big Adventure. que registrou mil jogadores simultâneo. O Returnal foi um pouco melhor. Mas enfim. God of War e... É 10 Goni, até 10 Goni, cara. Foi melhor Spider-Man também do que o Returnal. Enfim. Tá aí. O vídeo foi esse. Valeu a todos que assistiu. Comenta aqui embaixo o nome de vocês. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.